Oi, pessoal! Eu fui desafiada pela Rede Favela Sustentável a postar um vídeo mostrando o lixo da minha casa para trazer visibilidade para a iniciativa Apoie um Catador. É uma iniciativa em que a gente está arrecadando recursos e também incentivando as pessoas a prestarem apoio direto para catadores sendo impactados pela pandemia. Aí eu vou mostrar aqui os resíduos para vocês. Eu estou na casa da minha avó, por isso que eu estou de máscara, eu vim dar um apoio para ela hoje. Então eu vou mostrar como são os resíduos aqui. Aqui, na verdade, a gente tem um monte de resto de comida que, na verdade, não é lixo, né? Então eu poderia voltar para ser compostado e virar adubo, mas aqui a gente não tem isso. E aqui nesse outro lixo a gente tem os materiais recicláveis. Aqui tem coleta seletiva, então os materiais vão ser destinados pela Conlurbe. É isso. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando a minha casa, mas eu queria convidar três pessoas para fazerem o mesmo vídeo. Então eu queria convidar a Edna Ribeiro, da Rede Favela Sustentável, a Ana Félix, lá do Maloca, e também queria convidar a Rana Cavalcante, do Planta na Rua. Aí eu vou marcar vocês aqui, mas o principal é que todo mundo assistindo esse vídeo acesse o link da campanha que está na postagem, tá bom? E é isso, galera. Conto com vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.